E aí galera, tudo bem? Pela primeira vez Marcão e o Blog Nejo no Caldas Country Show, o maior festival de música sertaneja do Brasil. Ganha de qualquer um aí. A cidade virou um inferno. Só vi lendo na rua, uma bagunça, ver como é que tava a cidade uma hora antes do show começar. Viu só como é que ficou essa bagunça badena, mas daqui a pouco o pessoal tá todo aqui. Fui um dos primeiros a chegar, vocês podem ver. Mostra aí. Tem quase ninguém no local do evento ainda. Bom que tá pra mim me ajeitando, me preparando. Hoje é o primeiro dia. Não sei na verdade nem quem são as atrações de hoje ainda. Não sei nem quem canta hoje, quem canta amanhã. Mas vou tentar acompanhar todos os shows. Tá previsto pra começar umas 11 horas o primeiro show. Com previsão pra terminar por volta das 7 e 8 todos os shows de hoje e amanhã no mesmo horário. Vou tentar acompanhar todos, mas não garanto que eu vou conseguir não, certo? Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Beleza? Tô aqui com a primeira entrevista da noite. Pedro, Paulo e Matheus. Uma dupla aí que o pessoal elogia bastante pelo timbre diferenciado, pela característica diferente do que tem no mercado. É um duplo que mesmo assim vem se destacando. Como é que explica isso pra gente desse timbre, essa vozeirão? De onde é que sai isso aí? De onde é que você puxa esse negócio aí? Pois é, rapaz. A gente fica feliz aí com esses dias que o pessoal tá elogiando. A gente fica satisfeito. Realmente é um timbre bem diferente. É um conjunto de voz diferente, na verdade, né? E a gente tá satisfeito com o resultado que a gente tem apresentado aí. E eu espero que a pessoa continue gostando, continue apreciando o trabalho. Tem muito ainda pra se conhecer. E a gente tem muito pra oferecer ainda. Espero que realmente o pessoal goste. Bom demais. A dupla é de Brasília, né? De Brasília. A dupla se formou em Brasília, mas nós somos goianos. Eu sou de Santa Clarilândia, Goiás. O Pedro Paulo é de posse. Mas a dupla se formou no Distrito Federal. Bom demais. O que tem de novidade aí pro ano de 2011, envolvendo a dupla Pedro Paulo e Matheus? Nós acabamos de lançar um CD, que é o CD Destino, que traz a música Escuta Meu Bem, que tá tocando muito aí, graças a Deus, o país inteiro. É o CD, é o Destino. E esse CD vai servir de base pro DVD que a gente pretende gravar em 2011, se Deus abençoar aí. Que a gente tá esperando aí que seja o dobro do sucesso do que foi o anterior. É o mínimo que a gente espera. Mais uma pergunta que não deu tempo de fazer lá, direitinho, pra não incomodar muito lá, a correria. É que a gente fica... Pedro Paulo e Matheus é um nome muito forte no Distrito Federal. No entanto, ainda busca, assim, alcançar espaços maiores em outras áreas do Brasil. O que vocês acham que é o desafio maior da dupla pra tentar conquistar o espaço que é devido, que é merecido, no caso, por conta desse sucesso que vocês já têm na região de vocês? Olha, a dificuldade é comum pra todo artista, né? Porque depois que você, como disse, sai de casa pra você mostrar o trabalho num lugar que o pessoal não conhece, é quase começar de novo a carreira. Então, é correr atrás de portas pra batalhar, pra tocar nas rádios. É o mesmo trabalho de sempre, mesmo na dificuldade que todo artista encontra. Basicamente é tentar minimizar o máximo de... Os erros que a gente cometeu, já não cometeu mais no próximo estado. É vetar isso aí e pedir o ombro lá de cima pra abençoar. E sobre questão de estilo, assim, vocês acham que o estilo que vocês adotam, por ser um estilo diferenciado do que tá no mercado, acho que pode ter esse espaço que vocês buscam, assim, no restante do Brasil, hein? Com certeza tem que tá certo. Tem que tá certo, porque eu acho que um junto diferente é nóis. Não tem, não tem, não tem, não tem mais jeito. É isso aí, eu já era. Então, vamos nessa. Obrigado, gente. Valeu. Pronto? Tô aqui com o Gustavo Lima, pro Blog Nejo. Rapaz, fazendo muito sucesso aí. Me fala, desde aquele dia que a gente encontrou lá no estúdio, você tava finalizando o CD até hoje. Você tem noção do que foi catapultado a sua carreira, assim, pro topo, assim, praticamente, nesse sucesso que você tá fazendo? E a tendência é só a homenagem aqui no Caldas Country, tem essa tradição de consagrar um artista por ano. Hoje, a grande expectativa é que você saia consagrado daqui. O que você sente, assim, pensando nisso? Poxa, amei, né? Poxa, obrigado pela entrevista aqui também. Igual te falei, todo ano que passa um aqui no Caldas Country, explode no Brasil inteiro, né? E como você sempre comenta lá no seu blog, lá, posta no seu blog, eu tô sempre atualizado lá também. É, pra mim, que eu venho de um estilo completamente diferente, um estilo mais sertanejo, mais bruto. É, eu acho que tem espaço pra todo mundo. E aí a galera tá acolhendo meu trabalho pra caramba aí. E me apoiando pra caramba no meu projeto, na minha música, no meu trabalho. E, poxa, eu só tento fazer show bom, transmitir uma energia positiva pra galera, através da minha música. É, com letras diferentes, com arranjos diferentes. E, também, a gente já tá montando um projeto pro ano que vem, já. De abril, gravar em Patos de Minas, na minha cidade. Um projeto que vai chamar Gustavo Lima em Casa. Então, essa é outra coisa de tá gravando também em casa, em Patos de Minas, vai ser muito legal, tenho certeza disso. Só me fala uma curiosidade também. Quantas músicas eu compõe por dia, pra ter tantas, quase todos os seus dias, que não são sus, assim? Você tem essa religiosidade de fazer todo dia, pelo menos, umas duas músicas? Não, não, não. A partir do momento que a gente gravou, eu parei de me preocupar em fazer música em quantidade e fazer música em qualidade. Hoje eu devo ter, mais ou menos, na média de duzentas e trinta, duzentos e quarenta canções. E, hoje, eu já tô escrevendo três, quatro, cinco por mês, mas são todas músicas que eu paro. Mas tem dia que a gente para pra fazer música e não sai nada. Outro dia você senta, você faz duas, três, uma atrás da outra. Mas, eu não parei de me preocupar, assim, com um pouquinho de fazer música todo dia e fazer qualidade de música. Obrigado, Gustavo Lima. Valeu. Boa noite pra vocês aí. Aqui o Blog Nejo com o Matheus e o Cauã. Esse Caldas Country, de certa forma, é um divisor de águas na carreira de vocês, de águas, né? Por conta dessa música aí. Quem diria que uma música que é tema de uma festa fosse fazer tanto sucesso, assim, né? O que é a composição de vocês? Fala um pouco do processo que teve, da composição dessa música. O que aconteceu pra vocês fazerem? E ela tá fazendo tanto sucesso, assim. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Graças a Deus a gente teve a oportunidade de... Deus mandou a iluminação pra gente lá do céu pra poder tá fazendo essa música. E graças a Deus virou o sucesso que virou. E a gente espera agora seguir em frente com um novo projeto. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E a música a gente fez. Isso foi uma história meio engraçada que o Fernando lá, o Fernando GBM, que... A gente fez pra gente fazer a música. Aí veio a ideia de ter a participação dos artistas. E graças a Deus o amor consegue. Fala um pouco com você também, né? Pra não ficar caladinho. É isso aí. É um prazer estar aqui, primeiramente, né? Essa música foi um divisor de águas na carreira da gente, sim. A gente tomou outra dimensão, né? Uma dimensão que a gente nunca esperava que ia tomar. Na verdade, a gente... O Fernando, que é o GBM, ele pediu um dingo pra festa. A gente saiu uma música, né? A gente teve a ideia de participação de todo mundo. É isso aí, cara. Graças a Deus, virou um sucesso que tá. E tamo aí hoje, né? Pra fazer uma solução pra galera. Valeu, obrigadão aí, gente. Até mais. Um abraço. Voltado o esquema aqui. Tudo bom? Tudo bem? Essa aqui aqui eu vou ter que fazer pergunta. Luan, é o seguinte. Sabendo que seu DVD vai custar 2 milhões de reais pelo alto custo, pelo que você já faz no show, como pendurar um cabo nas costas e voar, o que é que pode se esperar de tecnologia que você vai utilizar no novo DVD lá, que vai ser gravado? Rapaz do céu, vai ter tudo e mais um pouco. Tô até com medo de virar uma árvore de Natal no DVD. Tanta ideia que eu tive, tanta ideia que eu tô colocando. Mas tudo com uma dosagem certa. Tem a Joana na direção de vídeo. Então já tem uma equipe toda muito boa trabalhando com isso. E não deixa eu exagerar, não. Porque se deixar, eu exagero demais, viu? E pelo seu diferencial como artista, por ser um artista mais versátil, com uma veia mais pop, que trouxe, de certa forma, uma influência pop na música sertaneja, que se consolidou como o maior artista do ano de 2010, 2009 também, se Deus quiser, 2011. O que é que você acha que ainda falta na música sertaneja pra ela se tornar ainda mais versátil? Cara, eu acho que falta muito pouco, viu? Eu acho que essa nova galera que tá vindo aí... O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso aí, né? A gente, graças a Deus, conseguiu levar o sertanejo pro Rio de Janeiro. Tamo gravando um DVD lá. Então acho que isso é uma prova de que a música sertaneja tá quebrando cada vez mais barreiras. Valeu, cara. Pronto. Pronto. Ó, de novo aí, perguntinhas rápidas, como sempre aí, só pra saber. Dentro do trabalho de vocês, que trouxe características diferenciadas recentemente, o que vocês preparam, assim, que vocês acham que pode ser pro futuro na música sertaneja? O que vocês podem implementar de mais diferente ainda, de trazer mais uma inovação? O que você acha que pode ser acrescentado no segmento? Olha, a cada dia, isso é infinito, né? A cada dia aparece coisa nova pra ser acrescentada na música sertaneja. Eu acho que tudo é válido. A gente aprende a cada dia, musicalmente falando, e no cenário do show também, em termos de apresentação falando. Então, acho que tudo é motivo pra você trazer coisas diferentes. Eu acho que quem tem feito, quem tem tido essa ideia que você tem de trazer coisas diferentes, tem se sobressaído. Musicalmente falando, e estruturalmente falando, com relação ao show. Dentro dos artistas dessa nova geração, justamente falando sobre isso que o Sorocaba falou, de inovação, quem que vocês acham que tem esse diferencial, hoje em dia, que vocês gostam, apreciam o trabalho, dos artistas da mesma geração de vocês aí? Olha, a gente, da mesma geração, tem muita gente nova que tá chegando. Eu até queria falar do Henrique Diego, que é uma dupla que tá no nosso escritório, é uma dupla que vem inovando, vem pegando um pouquinho mais do Nordeste, da Bahia, e colocando na música. Isso é muito bacana. Agora, da nossa geração, um trabalho que a gente admira muito, eu gosto muito do Jorge Matheus, e é uma dupla que fez acontecer, que a partir do momento que eles estouraram, eles nunca caíram, eles sempre estão na batalha aí. E a gente admira, a gente admira muito o trabalho deles, o Vitor e o Léo, enfim, tem vários. Tem alguns que vim inícios. Acho que esse time que vem trabalhando certinho, né, que vem sempre se sustentando e trazendo ideias novas, acho que a gente tem que admirar toda essa galera, então, João Néstio Frederico, enfim. É um time que estão segurando na peteca há algum tempo. Gente, obrigado. Deixa os outros pessoal se perguntar. Seguinte, minha gente, tô aqui com o Mário Cicílio Rodolfo, aqui na sala de coletiva. Uma pergunta, que são poucas perguntas, mas só pra saber, você sendo uma cantora sertaneja que se destacou bastante recente aí, o que você atribui à dificuldade que cantoras têm de se destacar no cenário sertanejo? Bom, eu acho que o pessoal tinha como olhar e só ver homens, né, cantando na dupla masculina, só homens, só homens. Tinha esse rótulo de ser música sertaneja, só homens cantando. E parecia que era só a Xé que a mulherada cantava, né, só a Xé. Mas graças a Deus não. Hoje eu vim aí pra mostrar que não é assim. Graças a Deus a gente tem aberto várias portas aí. E pra galera começar a ouvir mesmo a mulher cantando sertanejo. Eu acho que a gente pode sentir que hoje todo mundo abraçou super bem, né, a voz feminina cantando esse sertanejo novo. Ah, que isso aí é verdade, né. Acho que, como ela falou, na década de 2000 pra cá, a gente fala, né, que a gente começou em 2007, mas de 2000 pra cá não tinha uma voz feminina no sertanejo. O Wilson Soraya foi a última dupla, né, um duo. E acabou, acho que eles não quiseram mais levar a carreira adiante, acho que em 97 ou 98. E a gente apareceu aí, a galera tem surgido várias duplas, não só de homem e mulher, mas duas mulheres também, tem aparecido bastante no cenário sertanejo aí. Muita gente de talento que tá aparecendo. É, agora fala um pouco do DVD que vai ser lançado, você mesmo falou, né, 23 de novembro, vai ser lançado agora. Fala um pouquinho, pessoal, saber o que pode estar esperando desse disco aí. Nosso novo DVD, que chega agora em novembro nas lojas, dia 24 de novembro, já pode procurar, apresentão de Natal. DVD que a gente gravou em São Paulo, com 99% de músicas inéditas, a única regravação que tem é uma música de Como Eu Quero, de Abelha. E ficou lindo, assim, cenário novo, tudo novo, várias novidades, você não pode perder, ficou bem linda. Dia 23 de novembro, tá nas lojas. Dia 23, então tá bom. Mas eu pergunto pra ela, mas aí já fica... Só o complemento, só o complemento. Gente, obrigado pelo carinho, hein? Valeu, que é isso. Obrigada, valeu. Valeu. Eu espero que essa paixão não me deixe nada. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo o seu, o seu amor e não o seu escravo. Espero que essa paixão... Obrigado.